Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Tanks no canal do Titio e hoje trago aqui uma partidinha do Type 59 Gold, na verdade um replay do Brad Rolim que vocês sabem aí, quem me acompanha, Titio dormiu no ponto e não conseguiu comprar esse tanquinho no mercado negro que foi vendido aí pelos 25 mil de Gold eu não fiquei tão chadeado assim porque eu já tenho o Type 59 e esse tanque, ao contrário do que eu pensava, ele não vai trazer nenhum bônus de XP ou de crédito assim como ele traz no servidor chinês se eu não me engano, ele traz um bônus aí de duas vezes mais créditos então, pra mim, só a grande diferença é que eu não vou ter o tanque aí com a skin e sim, é claro que eu gostaria de ter, até mesmo porque foram poucas as ofertas do mercado negro que eu pude aproveitar e é claro, tem bastante tanque aí vamos falar um pouquinho aqui da partida, pessoal é... partida, cidade fantasma, ataque e defesa o Brad tá jogando como top tier em defesa e ele já assumiu aí uma das mais importantes posições nesse mapa por quê? porque ele, nessa posição aqui, ele consegue controlar basicamente o avanço de quem tá ali no morro não vai tá deixando quem tá no morro sniper quem vai ficar ali naquela posição D7 ali então, você vai conseguir um controle muito bacana de mapa e conforme vocês vão ver no decorrer da partida vai ter bastante tanque inimigo nesse posicionamento e o Brad, é claro, ele veio até essa posição aí e ele tá tendo o suporte das TDs e ele tá tendo o quê? um cover físico é... apesar de que ele avançou agora um pouquinho você vê que o Kronel terminou furando ele mas aí, aonde ele tá ele vai conseguir ter um certo cover de artilharia vai conseguir explotar quem tá ali no morro e vai conseguir, é claro, exercer aí uma certa pressão no time inimigo então, ele tá bem protegido fazendo o que deve ser feito no começo do jogo você tá jogando de médio você tem que tá esperto nisso aí você vai ajudar quando for necessário vai explotar quando for necessário e é claro, não vai se matar aí assumindo posições que você não deve é... essa partida, pessoal eu peço pra vocês que assistam até o final porque quem quiser ver logo o final o Brad fez aí 8 kills e o finalzinho dessa partida é o que vale esse vídeo além, é claro, de estar passando esse posicionamento pra vocês é... outra coisa que é importante vocês estarem vendo aqui nesse jogo é o que? é... o Brad ele não pode subir muito justamente por causa desses tanques que tão por ali então, ele tem que tá tomando cuidado com esses tanques e tem que tá tomando cuidado com quem tá ali em cima como a Uds avançou e vai tá dando um cover pra ele ele não vai precisar se preocupar tanto com quem tá ali em cima mas ele vai precisar sim de se preocupar em quem tá na cidade e... é claro ele tá jogando com um tanque muito, muito forte pra dois tiers acima o Type 59 conforme vocês já sabem titio já falou isso em outros vídeos tanto ele quanto o T-34-3 tem uma excelente blindagem e o Type 59 pra você agir sozinho é muito melhor do que o T-34-3 porque você não vai ter aquele reload monstruoso então você vai vendo aí como é que o Brad tá trabalhando ele tá indo aqui mais próximo dessa pedra porque ele vai ter aí um certo cover de artilharia mas ele precisa, é claro de tá eliminando esse Crohnel e... a partida em si foi uma partida muito bacana porque o Brad ele jogou aí agressivo quando precisou e jogou com cautela em começo de jogo é... titio recentemente removeu um vídeo aí é... do canal onde o player jogou muito agressivo e terminou pagando pela sua decisão é... vou falar desse vídeo só mais uma vez, pessoal o vídeo eu removi porque eu terminei colocando o nome dos players e um player se sentiu muito ofendido de eu estar colocando o nome dele e estar fazendo algumas observações no vídeo então a partir de hoje o tio vai começar a prestar um pouco mais atenção em quem eu vou estar tecendo qualquer tipo de crítica dentro do jogo porque é aquela coisa todo mundo quer ser elogiado mas ninguém quer ouvir a verdade claro quando essa verdade não for de acordo com aquilo que você espera então as pessoas devem se acostumar um pouco mais em ouvir crítica eu não estou aqui para dar lição de moral nem nada mas o que eu acho eu acho que esse jogo é uma questão de aprendizado não é só número de batalhas que vai contar para você então a experiência que você vai adquirindo além do número de batalha depende também do seu interesse e do teu nível de engajamento com o jogo então muitas vezes você pode ter muitas batalhas mas não ter se engajado tanto no aprendizado ou não ter se engajado tanto em jogar com algumas classes por exemplo eu tinha experiência zero em jogar com artilharia mas eu vou ter certa experiência jogando com pesado vou ter certa experiência jogando com médio até mesmo porque eu jogo aí na faixa de umas 20 partidas diariamente eu já estou nessa pegada aí basicamente de uns 3 anos então quando eu critico alguém num vídeo ou algo do tipo não é só para aquela pessoa mas sim para quem está assistindo para estar prevenindo que as outras pessoas cometam o mesmo erro é lamentável que o vídeo tenha que ter saído do ar mas eu acredito que muitas outras oportunidades vão vir dar e é claro titio conforme eu falei vou estar tomando mais cuidado na hora de estar criticando alguns players caso eles tenham feito algo de errado e muitas vezes pode ser errado na minha visão não ser errado na visão de outras pessoas titio não é o pai da verdade eu não sei tudo desse jogo eu não sou profissional vocês sabem pessoal titio faz o máximo dele para poder trazer o que? o máximo de informação e o melhor nível de conteúdo então essa é a preocupação desse canal não espero agradar a todo mundo que isso aí é impossível já falei isso aí diversas vezes em outro jogo e partidas como essa que o Brand fez tudo o que ele poderia ter feito você vê aí que ele foi basicamente penalizado muitas vezes pela artilharia que o tio critica tanto eu não pego nem no pé disso aí agora não vou nem falar a respeito disso nessa partida mas o finalzinho desse jogo agora é que vocês vão ver o quanto é bom você vê o Brand agora ele errou esse tiro se ele tivesse AP APCR a munição Gold com certeza ele teria matado essa M44 perdeu porque atirou de AP AP muito lenta não conseguia alcançar então muitas vezes o pessoal fala que atira muito Gold não sei o que cara muitas vezes eu particularmente atiro Gold não só pela penetração mas sim pelo tipo de munição às vezes você quer uma munição Hit ou às vezes você quer uma munição melhor para você Sniper e ter que diminuir ali aquela questão do seu Lead Target e essa partida o Brand ele termina usando não tanto a munição Gold aí mas esse finalzinho é claro ninguém quer perder tiro então não sabe se ele vai estar precisando snipar não sabe se ele vai estar precisando furar então ele termina alternando muito bem aí entre as munições e a melhor parte desse vídeo vem agora por quê? porque o Brand ele vai ficar aí basicamente sozinho contra quatro e a artilharia eu não sei o que foi que houve você vê aí o Brand agora já terminou eliminando esse T-52 mas tem o que? o T-20 e a UDS e a artilharia que ele não sabe onde está essa artilharia comeu bola com certeza ela estava se reposicionando para conseguir pegar tiro nele você vê aí o Brand agora termina pagando bastante porque o T-20 e a UDS vieram os dois juntos e agora você vai ver a forçazinha do Type e aquela coisa talvez se esses dois tivessem utilizando a munição Gold não teriam tido tanta dificuldade para matar o Brand você vê aí ele está conseguindo se proteger melhor da UDS agora se protegendo também do T-20 e vai batendo nos dois mas é claro que o mais perigoso para o Brand é essa UDS e é para ela que ele tem que angular contou aí um pouco com a sorte e também muito com a skill vai conseguir finalizar a UDS e agora o T-20 efetua mais um disparo não consegue tenebrar e o Brand consegue finalizar esse jogo lindamente com essa Harley Walters e a partida já vai chegando ao final o Brand é claro excelente em game não preciso nem falar nada e pessoal vocês podem esperar desse canal é isso aí não espero agradar todo mundo mas eu vou sempre estar dando a minha opinião doa a quem doer mas agora Titio vai ficar mais esperto com essa questão de estar exibindo o nick de qualquer outra pessoa essa partida foi sim uma vitória afinal de contas o time do Brand conseguiu defender e Titio vai ficando por aqui eu espero que vocês tenham curtido se curtido não esqueça de deixar seu like no final um grande abraço para vocês e até mais pessoal tchau tchau tchau